Emílio, onde você comprou, Emílio? Na loja. Não diga. Emílio comprou o anel dela na loja. Onde você comprou, Emílio? Fala sério. Na loja. Eu sei que você comprou. Tadinha, que dia que você vai botar arma ou fazer o que eu quero aqui. Eu falei, por que você... Por que você se separou do seu marido? Toda vez que ele quer ganhar tempo, ele fica falando, por que você, Cláudia? Por que você... Não, ninguém pode representá-la, agora quer discutir. Ai, vou discutir. Culpa dela, olha. Culpa dela. Por qualquer razão você se separou do seu marido. Foi ela, culpa dela. Ela namorou com o seu marido? Foi. Não, mas eu encontrei meu marido com ela. Ah, o teu marido com ela? Nós estávamos dormindo. Não estou acordada. Mas ela está acordada. Não existe, ela está acordada. Ela está acordada. Por que você não deu uma chifrada nele? É isso mesmo, por que você não deu uma chifrada nele? Mas eu dei. Tem brum chifra. Eu também tenho uma delas, né, ela também. É, ela está até doente, ela está todo esse dia.